A mudança é melhor por conta da localização, agora fica melhor por conta do meu endereço. Então é uma distância bem menor do que eu vim para cá, para lá fica melhor por conta disso. Nós estamos mudando com a finalidade de prestar um melhor atendimento, levando mais comodidade, um espaço melhor para democratizar o nosso atendimento também. Ali no centro ainda era um espaço muito restrito, estava um pouco defasado. Então a nossa ideia sempre é de levar melhoria no atendimento para os que mais precisam.